Oi gente tudo bem com você? Hoje a gente vai falar com você no canal. A gente vai alguns dias, os vídeos vão ser só história e alguns vai ser história eu falando. Então gente, deixa o like e se inscreve no canal para receber todos os vídeos do nosso canal. E ativa o sininho de notificações aí embaixo. E eu não quero só os comentários falando que tem já mais um vídeo falando de coisa inútil. Ah, eu já vi mais um vídeo de super-homem não sei o que. Então é só isso e tchau. E é só isso e tchau. Só que não. Também tem mais. Não tem história, sem falar. E às vezes tem um padrão, um padrão de história. E é só isso e tchau. E é só isso e tchau. 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 Tchau.